A partir de agora está no ar o programa Nivaldo Pereira. Um tributo à cidadania, liberdade e ao amor. Vida da empregada doméstica. E nesse 15 minutos de vida da empregada doméstica, nós estamos trazendo Ângela Maria de Feitas a Neném. Cumprimentando aqui os nossos telespectadores. Neném. Boa tarde. Estou muito prazer em estar aqui com você hoje para a gente fazer a nossa entrevista. Isso. Então a importância do que é uma empregada doméstica. Como você se vê como uma empregada doméstica? Olha, a vida de empregada doméstica é como um casamento. Você tem que dar, receber, porque tem que ser um acordo entre duas partes. Você tem que fazer um acordo. Tanto tem que ser bom para a patroa, como ser bom para o empregado também. Porque senão a coisa não anda não, sabe? Porque tem que haver uma amizade. Não é só o dinheiro. O dinheiro não conta. Só o dinheiro não conta. Só pelo dinheiro não dá. O negócio não vai não, tá? Tem que ter algo mais do que... Porque somente tem que haver uma grande amizade. Tem que ter amizade, respeito, sabe? Porque tem que ser uma coisa que... Eu já trabalhei numa casa há 30 anos. Então eu posso dizer sobre isso, né? Porque a amizade ali prevaleceu. Hoje, depois de 30 anos que eu estive com ela, que eu fiquei com ela há 30 anos, ela veio a falecer. E hoje eu estou com a neta dela. Já há seis anos, ela já está falecida. E hoje eu estou com a neta dela e outras pessoas também. Então você fala algo importantíssimo. Não é só o dinheiro que conta. E exatamente o nosso programa, que estará sempre nesses 15 minutos, trazendo sempre vários segmentos da atividade, da sociedade, dos diversos segmentos, é a pessoa humana, é o cidadão. Quando você... É a solidariedade. Quando você fala que não conta o seu dinheiro, e sim a sua atuação, o seu trabalho, aquilo que você está se dando, participando. E quando você está trabalhando, então você sente que o seu trabalho está colaborando para o sucesso do outro, para a harmonia da vida do outro. Quer dizer, você então ganha o seu dinheiro. Mas não é só o dinheiro que importa. O que importa é essa relação do seu trabalho, da utilidade que você representa. É isso? É. Olha, eu fui trabalhar numa casa, no Leblon, a coisa de um... Já tem bastante tempo. Fiquei um ano com essa pessoa. Eu cheguei lá, ela me fez uma proposta de emprego, e não estava bem abaixo do que eu queria, bem mais abaixo. Aí eu disse assim, bom, como é um dia só, vou ficar isso mesmo. Fiquei. Olha, nos tornamos tão amigas, tão amigas, nós, que ela foi embora mês passado, foi assim, ficou amiga minha, da família dela, que ontem a mãe dela me ligou do Mato Grosso, do Paraná, me dizendo que eu deveria ir à festa de casamento de 30 anos. Casamento dele de 30 anos, que vai comemorar agora esse ano. E ela me convidou, disse que eu não posso faltar. Que eu tenho que ir. Quer dizer, ficou uma amizade assim maravilhosa. Porque se eu fosse só pelo dinheiro, não ia haver nada. Porque eu disse, bom, aquele preço não condiz com o que eu quero. Não vou porque é muito baixo, ela me ofereceu, não vou querer. Mas não. E o que ficou? Uma grande amizade. Ficou uma grande amizade, valeu a pena mesmo. Foi muito bom. Quer dizer, o ganho, a satisfação de você ver o seu trabalho bem feito, reconhecido para quem você está prestando, o seu trabalho, o seu serviço, vamos dizer assim, o patrão, a patroa, né? Essa prestação de serviço é que traz para você essa alegria, essa satisfação de você continuar hoje como uma empregada doméstica, se sentindo valorizada e reconhecida. E eu posso te dizer mais, eu já tive uma outra coisa também, do contrário, que foi uma pessoa que me ofereceu um grande dinheiro, mas que quando chegou na hora, que eu fui ver como funcionava tudo, porque você, como empregada doméstica, é aquele negócio, você entra no primeiro dia, é conhecimento, depois de uma semana, você já sabe tudo, o que está se passando em uma casa, como é que funciona a casa. É aí que eu digo, a decência, a decência, você ter esse honesto, é o que vale, né? Esse emprego. Então, aí a pessoa me ofereceu muito dinheiro, tudo, era um dinheiro que eu realmente nunca sonhei em ganhar, mas eu disse, não, esse dinheiro não serve para mim. Porque essa pessoa não... Hoje eu tenho uma filosofia de vida que eu digo o seguinte, eu só trabalho para a gente, bicho não trabalha. Quer dizer, mesmo que... Não trabalha. Mesmo que ele pague muito, quer dizer, existe a questão da pessoa, do ser humano, dentro da Ângela Maria de Freita, da Neném, a pessoa que está prestando um serviço, que está ali com a sua dignidade, com a sua integridade. Então, hoje nós que estamos vendo, dentro da sociedade, um panorama de corrupção, dentro do judiciário, dentro do executivo, então, o nosso programa, esse tributo à cidadania, liberdade e amor, está trazendo aqui, e estará mostrando as pessoas, do povo, as pessoas sempre que têm dignidade, que mostrando, que não está tudo acabado, que existem pessoas. e por trás de toda e qualquer função, existe uma pessoa, um ser humano, que está ali, que ama, que sente, e que respeita o outro. E que nós, dentro da sociedade, precisamos ver, todos os segmentos, com esse respeito. Assim como estamos aqui hoje, vendo a Ângela Maria de Freita, eu vou te dizer uma coisa, você quer ver uma coisa, você vai trabalhar com idoso, com idoso, paga-se muito bem, mas é um serviço, que eu não quero para mim, não que eu tenha, qualquer tipo de preconceito, não, que eu cuidei de uma pessoa, que morreu com 98 anos, uma pessoa que eu queria muito bem, mas é um trabalho, que você se apega demais, você se apega muito, e você chega um momento, que você começa a ver, o tratamento da família, você começa a ver, às vezes, coisas não muito agradáveis, de você ver, entendeu? E para mim, não há dinheiro, para mim, é um trabalho, que para mim, eu não quero, porque você se envolve, há muito sentimento ali, porque uma pessoa de idade, você tem muito, é uma pessoa muito frágil, depende muito, do ser humano, depende muito, e você vai ver muita coisa, que você não vai gostar, você vai ver muita coisa, que você vai se envolver, afetivamente, você acaba se envolvendo, afetivamente, entendeu? Então, realmente, não dá, é um tipo de serviço, que você só faz por amor, porque por dinheiro, mesmo que ele seja muito alto, não vale a pena, porque você pode cair, em grande depressão, depois que tudo se acabar, você pode também, ter e ver muita coisa, que você não pode fazer nada. O que isso significa, pelo que eu estou, é, observando, quando você diz, ver muita coisa, que desagrada, você diz do idoso, você diz em relação, a família, o trato que essa pessoa passa a receber, dos demais integrantes da família. E você começa assim, exatamente, e você começa também, você, com o laço com você, que você está cuidando daquele idoso, fica muito, muito grande. E você, na impossibilidade, de não poder fazer nada, fazer alguma coisa, com a sua dignidade, com a sua integridade, você, nada podendo fazer, você vai sofrer, porque vai ver aquela pessoa, sendo, ou vamos dizer, às vezes, às vezes, ele é um mantenedor financeiramente, e ele não recebe dos demais, é isso? É isso que você quer ver? Exatamente, e muitas vezes, aquela pessoa, é só apenas, uma pessoa, que tem muito dinheiro, que está ali, que está todo mundo, querendo que ele viva, sim, porque enquanto ele está ali, está dando dinheiro, entendeu? Mas, aquela pessoa, não é mais, está carta fora do baralho. Não existe, então você quer dizer, não existe assim, uma reciprocidade, uma atenção à pessoa, pelo menos assim, que vai lá uma vez por dia, vai se interessar, como é que ele está, não é isso? Às vezes, você vê muitas coisas, aquela pessoa, é a dona do dito, custo de dinheiro, entendeu? E aquela pessoa, não recebe absolutamente, nenhum tipo de carinho, nem de amor, ela bota ali, você coisa, e você fica assim, você não tem com quem falar, você vê as coisas, você não pode comentar, você acaba sofrendo, você também acaba se envolvendo naquilo. Bem, pelo que você está passando, até a vida, a atividade da empregada doméstica, que nós estamos falando no nosso programa, 15 minutos de atividade da empregada doméstica, e nós estamos aqui falando da vida da empregada doméstica, da Ângela Maria de Freita, neném. Então, pelo que você nos passa, a ter empregada doméstica, ela tem, ela se especializa, ela tem as suas opções, de como trabalhar em determinadas casas, com isto ou com aquilo. Exatamente. Então, existe, não é isso? É, pode, você pode trabalhar com idoso, e você pode trabalhar com diarista, eu, por exemplo, trabalho como diarista, cuido de animais também, você cuida de animais, eu, por exemplo, quando uma moça viaja, sai, eu fico com os gatinhos dela, aí vou para a casa dela, durmo lá. Então, tem aquela empregada doméstica, que vai cuidar dos gatinhos? Tem dos gatinhos, tem dos cachorrinhos, eu tenho, por exemplo, uma também, quando viaja, me chama para cuidar dos cachorrinhos dela, eu vou, fico lá com os cachorrinhos dela, ela gosta, eu cuido dele bem, como se fosse cuidar de uma criança. Tem uma que me pede para me cuidar do filho dela, levar o filho dela para a escola, porque ela não pode, coisa e tal, eu levo. Quer dizer, você tem que servir para, é uma, empregada doméstica, é aquele, é um combinar, você tem que combinar as coisas, você combina as coisas, entendeu? E aquilo que você combinou, dentro daquele combinado, você faz a sua parte, o melhor possível, né? Eu, pelo menos, procuro fazer o melhor possível do meu emprego, porque isso, você amanhã, uma pessoa diz, ah, eu conheci fulano, ah, trabalhou aqui, trabalhou bem, eu gosto de cá, eu, às vezes, tem tanta gente atrás de mim, que eu, por exemplo, se eu deixar o emprego, se aquele emprego não, não dá para mim, eu realmente, não deu, eu não insisto, digo, vai você para o seu canto, eu vou para o meu, bye bye, tchau, tchau, faz muito bem, vou para outro, já tem duas, três me esperando, não tem problema, emprego para mim, não tem problema não, uma empregada doméstica, assim como você, neném, não é quem não queira, não, mas eu tenho uma boa referência, porque pela sua dignidade, pela sua integridade, né? E, acima de tudo, né? O que você leva, esse amor, né? A pessoa humana, né? você olha, a pessoa, antes de ver, o dinheiro, a condição, eu faço questão de conhecer a pessoa, conhecer a pessoa, eu quero saber como ela é, como ela não é, porque só pelo dinheiro, às vezes, não vale a pena não, eu não vou mais, hoje em dia, eu só vou trabalhar, pelo emprego, que eu tenho a referência, da patroa também, eu te digo, da patroa também, sim senhor, assim como ela quer a referência de mim, eu quero dela também, não vou assim, a pessoa me disser, olha, tem uma senhora ali, que precisa de um empregado, como ela é, eu pergunto, como ela é, aí eu vou conhecer, se eu gostar, muito bem, se eu não gostar, eu não vou, não, não vou. Bem, os nossos 15 minutos, falando, da empregada doméstica, da vida da empregada doméstica, né? E, está chegando ao final, por hoje, né? trazendo aqui, a nossa convidada, Neném, né? E, que a ONG Cidadania, Liberdade e Amor, tem essa, essa, essa missão, ao assumir, que é, valorizar, a pessoa humana, em toda a sua amplitude, né? E nós, nesse nosso programa de televisão, como em nossos programas de rádio, então, nós estamos trazendo aqui as pessoas, nossos segmentos variáveis, falando, nas pessoas, mais simples, porque são pessoas, e nós temos um lema, o presidente da república, o juiz, o general, o lixeiro, o artista, o jornalista, o médico, todos são cidadãos, todos são cidadãos, a hora que nós, olharmos todos como cidadão, e acima de tudo, como pessoas, e termos esse respeito, pela sagrada pessoa humana, nós estaremos no caminho, de resolver, as nossas questões, humanas e sociais, Neném, eu quero te agradecer, e você ter participado, desses 15 minutos, de, vida de empregada doméstica, foi um prazer muito grande, estar aqui com vocês, e deixo aí, a minha mensagem, para todos os colegas do trabalho, que, trabalhe com amor, trabalhe, vá trabalhar com amor, gosto do que faz, porque se você não gostar, do que você faz, você realmente, você não faz nada bom, muito obrigado, e vamos aqui, as pessoas, uma salva de palmas, para a Neném, que estão aqui, obrigado, você pode, ok, muito obrigado,